Então, muito carinho, muita atenção, o pessoal, a gente está passando aí nas casas, nos lugares, nos comerciantes, eles estão com uma grande esperança nessa candidatura aqui, estão com muita esperança para fazer uma nova Laguna. Laguna vai mudar tudo, tá? Laguna vai nascer de novo igual uma cidade de primeiro mundo, se Deus quisesse, Deus quisesse conseguir administrar essa cidade.